Eles parecem confiantes e sabem o que fazer quando as temperaturas caem. Um chimarrão, um café também. É, botar uma água quente, né? Um chimarrão, comer um café de tarde, quando é fácil se esquentar, embaixo da coberta, quando é muito frio. E ficar dentro de casa, né? Evitar ir na rua no frio, né? Muito pelo contrário, apesar de parecer melhor ficar em lugares fechados, bem quentinho, esta não é a indicação dos médicos. Com a temperatura mais baixa, a indicação é ficar em lugares arejados e apenas colocar um pouco mais de roupa. Lugares arejados e abertos, com uma boa circulação de ar, é importante. Então, isso é importante num dia de sol, abrir as janelas, porque o ar circule, né? Essa questão toda é importante para poder evitar os quadros gripais do idoso, né? A gripe no idoso propicia que ele piore, se ele tem algum comprometimento cardíaco, vai piorar isso, e as pneumonias que viriam atrás dos quadros de gripe. E esse não é o único cuidado especial. O que muitas vezes é deixado de lado, deve ter a atenção redobrada nesta época do ano. A alimentação. Também ter esse cuidado com a hidratação da pessoa idosa. Nós mesmos, os adultos, acontece de diminuir a quantidade de líquido. O idoso, a gente tem que insistir com o líquido, porque melhora o sistema imunológico dele. Então, essas questões são importantes, né? A parte nutricional, uma alimentação fracionada, em pequenas quantidades, ajuda a melhorar esse sistema imunológico também, né? É, 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 é.